Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Alessandro e hoje nós vamos fazer o treino Funcional Run Fun. Para o treino de hoje vamos precisar do colchonete, uma cadeira, um elástico, um peso e quem tiver uma miniband. Se não tiver a miniband a gente consegue utilizar o elástico. Vamos ter dois blocos. O primeiro bloco com cinco exercícios, o segundo bloco com quatro. Vamos repetir três vezes cada bloco sem intervalo. O primeiro exercício do primeiro bloco é o Cats and Dogs. Em posição de quatro apoios, vai envergar a coluna lá para cima, puxando o ar, solta o ar, enverga lá para baixo. Vai repetir o movimento durante 40 segundos. O segundo exercício é o agachamento sumô com remada alta. Então pega o peso, afasta as pernas um pouco mais que a largura dos ombros, ponta dos pés voltadas para fora, segurou o peso aqui na frente, vai manter o tronco reto durante todo o movimento, joga o quadril lá para trás, vai agachando, subiu, subiu, sobe o peso, até chegar próximo aqui do queixo, mantendo os cotovelos voltados para fora. Desceu, agachou, subiu, sobe o peso. Repete o movimento durante 40 segundos. Terceiro exercício é o alpinista. Apoio aqui as mãos no chão, mantém o braço aqui na linha do ombro, largura entre as mãos a mesma, largura dos ombros. Tronco e quadril alinhado, vai trazer o joelho até aqui próximo do peito, sem encostar o pé no chão. Troca o lado, vai repetir o movimento alternando durante 40 segundos, ou mais rápido do que conseguir. Quarto exercício é o estife com peso. Então pega o peso. Pés paralelos, mantém o tronco reto durante todo o movimento, vai fazer uma pequena flexão aqui dos joelhos, posiciona aqui o peso um pouco na frente, vai descer o tronco sem perder o alinhamento, então desce. Desce, sem perder o alinhamento, jogando o quadril, projetando o quadril lá para trás, e sobe. Desce até onde a flexibilidade permitir, sem perder aqui o alinhamento do tronco. Repete durante 40 segundos. Quinto exercício é a flexão de braços negativa. Então apoiou aqui as mãos no chão, mantém a largura entre as mãos, a mesma largura dos ombros. Apoiou o pé na cadeira, apoiou o outro, tronco e quadril alinhados, vai fazer a flexão de braços. Então desceu, cotovelo aos 90 graus, subiu. Repete o movimento, mantendo aqui o alinhamento, durante 30 segundos. Finalizou, repete o bloco novamente, sem intervalo. Vamos lá? Cat and Dog. 40 segundos. Preparou? Valendo, bora? Vamos. Força. Agachamento, sumo com remada alta. Preparou? Agachamento, sumo. Valendo, bora? Joga o quadril lá pra trás. Força. Vamos. 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 Alpinista, 40 segundos. Preparou? Vamos. 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 Força. Vamos. 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 Aí Vestife com o peso Preparou Valendo, bora Vamos 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 Aê Flexão de braço negativa Preparou Valendo Forçar Forçar Aí Bora Cat and Dog Sem intervalo Vamos Segunda rodada Preparou Valendo Bora Vamos Vamos Bora Força Aí Agachamento Sumou Com remada alta Preparou Valendo Bora Bora Vamos Vamos Força Força Vamos 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 Aê Alpinista Preparou Preparou Valendo Bora 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 Aê Steaf com o peso Preparou Preparou Valendo Valendo Força Ah Força Vamos Aí, flexão de braço negativa, preparou? Valendo, bora! Aí, bora a última rodada do primeiro bloco. Então, cat and dog, preparou? Valendo! Vamos! Forçar! Forçar! Vamos! Agachamento sumo! Com remada alta. Preparou? Valendo! Bora! Vamos! Forçar! Vamos! 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 Preparou! Aí! Alpinista! Preparou? Valendo! Vamos! Forçar! Vamos! Aê! Stiff com o peso Preparou Valendo Forçar Vamos Aê! Aê! Bora! Flexão De braços negativa Preparou Valendo Bora! Vamos lá! Forçar Aê! Primeiro bloco Finalizado Agora vamos para o segundo bloco Primeiro exercício A prancha com flexão de cotovelo Apoio aqui as mãos no chão Braço na linha do ombro Largura entre as mãos A mesma largura do ombro Tronco e quadril Alinhado Vai manter o tronco e quadril alinhado Durante todo o movimento Então vai flexionar o cotovelo de um braço Flexionou Apoiou Desce o outro Estabilizou Voltou Estabilizou Desceu Repete o movimento Durante 40 segundos O segundo exercício É o deslocamento Lateral Com o mini band Quem não tem a mini band Pega o elástico Junta as duas pontas E dá um nó Que aí dá para utilizar Posicionou a mini band aqui Na altura No tornozelo Pés paralelos Flexionou os joelhos Tronco reto Durante todo o movimento Vai fazer o deslocamento lateral Sem arrastar o pé no chão Para um lado E para o outro Durante 30 segundos Segundo exercício É a rosca Com elástico E com apoio Então pisou aqui no elástico Segurou as duas pontas Com a mão Apoiou O cotovelo aqui Na coxa Vai fazer a flexão De cotovelo Então flexiona o cotovelo Trazendo o punho Até próximo do ombro E volta Segurando a resistência Do elástico Repete o movimento Durante 30 segundos Aí troca o lado Mais 30 segundos Quarto e último exercício É a rosca Unilateral Então aqui O movimento É o mesmo Porém sem apoio Então pisou no elástico Segurou as duas pontas Com a mão E vai fazer o movimento De flexão De cotovelo Mantenha o braço aqui Com uma pequena flexão De cotovelo Flexiona Trazendo o punho Até próximo do ombro Desce Sem estender totalmente O braço Mantenha uma pequena flexão E volta Vai repetir o movimento 30 segundos De um lado E 30 segundos Do outro lado Três vezes Sem intervalo Vamos lá Prancha com flexão De cotovelo Preparou Valendo Bora Força Aí Deslocamento lateral Com a mini bend Preparou Valendo 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 Vamos Vamos Aí Busca com apoio Preparou Valendo Valendo Bora Vamos Força Vamos 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 Bora Troca o lado Preparou Valendo Bora Bora Vamos 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 Força Vamos Aê! Rosca unilateral. Preparou. Valendo. Forçar. Vamos. Troca o lado. Preparou. Valendo. Força. Tomou. Aê! Bora! Prancha com flexão de cotovelo. Vamos. Sem intervalo. Preparou. Valendo. Bora! Vamos. Tá? Vou. Certo. 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 Aí Bora Deslocamento lateral Com a mini bend Preparou Valendo Força Fora Aí Rosca com apoio Bora Acabando Reparou Falendo Forçar Vamos Aí Troca o lado Preparou Preparou Falendo Bora Vamos Forçar Bora 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 Aí Rosca Unilateral Preparou Valendo Vamos Forçar Bora Bora Troca o lado Bora Valendo Forçar Forçar Vamos Dois 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 Última rodada Para finalizar Prancha Prancha Com flexão De cotovelos Preparou Valendo Forçar 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 Vamos Vamos Deslocamento 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 Lateral Preparou Preparou Valendo Valendo Vamos Sem Arrastar O pé No chão Aí Bora Busca Busca Apoio Preparou Preparou Valendo Bora Bora Vamos Vamos Forçar Bora Trocar Troco Lado Valendo Forçar Aí Busca unilateral Pra finalizar Preparou Valendo Forçar Vamos Forar Forar Troca o lado Preparou Valendo Forçar Forçar Vamos Aí É isso aí pessoal Finalizamos Espero que vocês tenham gostado Valeu E até o próximo treino Tchau Tchau